Se inscreva no canal Valdelício Garcia Vamos lá mais uma rodadinha legal, Digno Silva Barrou no som de Deitonho Toca mais ou mais assim, ó, cê bora Sem você, a vida não tem graça Só lhe não fiz morada Dentro do meu coração Sem você, nada mais dá certo Meu caminho é incerto Vivo na contramão Sem você, sou só a verdade Sou chuva de saudade Temporal que não tem fim Sem você Estou aqui chorando Sofrendo e esperando Você voltar pra mim Alô, Ulisse Alô, Miriá, senhora Maria Jalice Vai ser da ele Vou ocupar de preto Com uma devaninha De boa Barra de costa Não pode gostar Passou uma Passou uma Passou uma Passou uma Alô, Rosinha Chegou Alô, Rosinha Alô, Rosinha Alô, Rosinha Alô, Rosinha Não adianta me ver de aparência Tá tudo errado Vê se para e pensa Pra que viver assim? Seguindo eu vou pra uma cidade Tô indo em busca da felicidade Tá ruim pra você e não tá bom Alô, Rosinha Tô na balanha E porra do Pará Que vida dois é essa? Que estamos vivendo O que tá nos prendendo Se não existe amor Que vida dois é essa? Isso não é vida Eu já tô decidido Se você não vai eu vou Que vida dois é essa? Que vida dois é essa? Que vida dois é essa? Música 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 Quando você me ouvir, quando você deixar eu entrar nesse canto Vou deixar que você siga o meu sentimento Música 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 Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim, eu acho que sim Fazer minha vida esperando, sonhando com aquele amor, com aquele amor Música 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 E o telefone quando ela me atende Ela sabe que sou eu No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração As flores que eu mantei pra ela, ela me jogou fora A carta que eu escrevi, ela não respondeu A mensagem que mandei pra ela, ela pagou E o telefone quando ela me atende Ela sabe que sou eu No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração Não Senhor Amor 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 A CIDADE NO BRASIL Tô num trevo de entombiária Sem destino certo, sofrendo demais Só sei não, volto pra Goiânia Eu vou ser guiado pra me nacerar Quem sabe eu volto pra São Paulo E fiquei uns tempos lá em Rio Preto Estou desmonteado, ela me deixou Me disse que pra mim não sente mais amor Prefiro marcar essa dor como afeito Eu vou embora Meu coração Deus não aguenta E por causa dessa miseria Eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora E mesmo que eu sou pra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não fica mais Por causa dessa miseria Mais uma senhora Coração apaixonada Coração apaixonada Por favor, fica, amor, onde já vou Fica junto que contigo me amarrou Por causa dessa miseria Pois que eu vejo seu sabor me atrai Só não vai bagulando e você diz que vai embora Vem bailando, vem dançar e só tem mais ter você comigo Vem bailando, vem dançar e só tem mais ter você comigo Ai, medo Por favor, fica, amor, onde já vou Fica junto que contigo me amarrou Por causa dessa miseria Pois que eu vejo seu sabor me atrai Só não vai bagulando e você diz que vai embora Vem bailando, vem dançar e só tem mais ter você comigo Vem bailando, vem dançar e só tem mais ter você comigo Ela me ligou Ela me ligou chorando no meio da madrugada Me falou de uma saudade, de uma solidão danada Eu segurei a onda e ela nem percebeu Quando ela me ligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela falou da salta, de amor e de carinho E eu aqui passando, minhas noites tão sozinhas Ela falou de um mil coração, me enlouqueceu Quando ela me ligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Ela falou da salta, de amor e de carinho E eu aqui passando, minhas noites tão sozinhas Ela falou de um mil coração, me enlouqueceu Quando ela me ligou, aí quem chorou foi eu Eu chorei de cá, ela chorou de lá Eu chorei de cá, ela chorou de lá Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Nosso amor é proibido, só faz a gente chorar Música Eu te arranhei no tronco, já bebi da briga Mas essa menina eu tô pelejando Eu já pelejei, eu tô pelejando Tô colado nela, mas eu tô soltando Já falei pra ela, esse jeito assim não vale Sei que ela não vem de graça, me tacara na cachaça Ela é lá no fim do bairro Eu já ganhei no tronco Já bebi da briga Já bebi da briga, mas essa menina Eu tô pelejando Eu já pelejei, eu tô pelejando Tô colado nela, mas eu tô soltando Já falei pra ela, esse jeito assim não vale Sei que ela não vem de graça, me tacara na cachaça Tô colado nela, mas eu tô pelejando Tô colado nela, mas eu tô pelejando Tô colado nela, mas eu tô笑ando Eu já ganhei no truque, já vim na pinga Mas essa menina, eu tô pelejando Eu já pelejei, eu tô pelejando Tô colado nela, mas eu tô soltando Já falei pra ela, esse jeito assim não vale Sei que ela não vem de graça Me tá cara na cachaça, ela é mano Fim do vale, eu já ganhei no truque Já vim na pinga, mas essa menina Eu tô pelejando, eu já pelejei Eu tô pelejando, tô colado nela Mas eu tô soltando Já falei pra ela, esse jeito assim não vale Sei que ela não vem de graça Me tá cara na cachaça, ela é mano Fim do vale Olha o Neymar, chamando você que não faz, hein? Eu tô pelejando, eu tô pelejando, eu tô pelejando Não é só outra mesão mais velada Eu quero afogar minhas águas Quero beber até cair Mas esqueça essa maldita Boa da Diana Diana, você me inundiu Jorou minha alma a vida inteira É o que você vacilou Pisou na bola Na minha era porco Caiu de bobeira De a nossa casa caiu De a nossa casa caiu De a nossa casa caiu Novamente os outros Caparazes Todo mundo morreu De a nossa casa caiu Nas sombras mais uma gelada Que eu quero afogar as minhas águas Quero beber até cair Pra esquecer essa maldita malada Diana Diana, você me notiu Jorou minha hora a vida inteira É o que você vacilou Pisou na bola Na minha arapouca Caiu de bobeira Diana, essa casa caiu Diana, essa casa caiu Diana, essa casa caiu Maladar, lamenti que os outros paparazzi Todo mundo viu Diana, essa casa caiu Diana, essa casa caiu Diana, essa casa caiu Maladar, lamenti que os outros paparazzi Todo mundo viu Todo mundo viu